No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um remédio natural para você fornecer para suas aves. Ele tem poder antiparasitário, antimicrobiano, combate algumas infecções bacterianas, infecções do trato respiratório e também é um excelente aliado no combate da coxidiose. Isso, a coxidiose que costuma causar peito seco, diarreia e até a morte das suas aves. Se você não é inscrito, já se inscreva em nosso canal, ative o sino das notificações e deixe aquele like. Meu nome é Jonathan Gonçalves, sou engenheiro agrônomo. Esse daqui é o mascote do Recanto do Bambu, o nosso ganso Pipoquinha. E a gente está aqui então para dar mais uma... Ô fio, relaxa! Para dar mais uma excelente dica para você. Pessoal, lá no início eu já passei por bastante problema na nossa criação. A gente se apegava muito nas nossas galinhas, vinha uma doença devastadora e acabava matando uma, duas, até mesmo três. Alguns pintinhos acabavam morrendo. Então a gente precisou, através de consultas com médicos veterinários, através de bastante pesquisa, através de testes aqui na nossa chácara, no nosso galinheiro, a gente veio fazendo adaptações, colocando alguns remédios naturais, algumas plantas medicinais, ajustando o manejo. O manejo é o mais importante, pessoal, que é a limpeza do galinheiro, evitar a umidade, a alimentação, água sempre fresca. E a gente veio então adicionando toda semana algumas plantas medicinais, que vinham ajudando a melhorar o sistema imunológico das aves, porque uma ave com uma imunidade baixa é uma ave que vai estar sempre doente, é uma ave que vai estar tendo coxidiose. Se aparecer um pombo ali que trouxe algum parasita, alguma coisa de fora, os pombos são os piores inimigos da tua criação. Você costuma jogar ali milho, sementes para suas aves se alimentarem? As pombas vêm, se alimentam junto, acabam trazendo várias doenças, inclusive doenças graves que podem acabar com as suas aves. Então, pessoal, o manejo é o principal. Mas juntamente do manejo a gente vem implementando a saúde das aves com plantas medicinais, que são poderosíssimos remédios, que são aliados da gente. Você que tem um pequeno pedaço de terra, você que cria galinha, planta isso daqui na tua casa. São várias plantas medicinais. A gente tem nosso livro digital, onde eu mostro que são mais de 15 plantas medicinais, que eu falo a forma que você vai fornecer, quais doenças combatem, e como você vai identificar. Muitas vezes são plantas daninhas, que estão crescendo ali na tua horta, crescendo no teu gramado, e você não sabe identificar. E ela pode combater uma corismo, uma coxidiose e salvar a vida da tua ave. Beleza? Pessoal, hoje nós vamos falar então a respeito dessa planta aqui, desse tempero, que é o orégano. O orégano, pessoal, é um dos principais remédios naturais, uma das principais plantas medicinais que você pode estar fornecendo para as suas aves. O orégano existe em diversos estudos científicos, que falam sobre os benefícios dele no tratamento até mesmo da coxidiose. A coxidiose, que é um grave parasita, que acaba acometendo a tua ave, que é o protozoário heimeria, debilita a tua ave, deixa ela com o peito seco, baixa produtividade, diarreia com sangue, e você acaba até perdendo as suas aves por conta da coxidiose. Se você já chegou num sintoma de coxidiose, onde ela já não se alimenta mais, já é necessária uma sondagem, através de uma sonda, você vai entrar nesse vídeo meu aqui e vai aprender a fazer a sondagem da forma correta, para não estar perdendo a tua ave e não estar matando ela na hora da alimentação. Porque a coxidiose é tão grave que ela leva a tua ave a não se alimentar mais e aí é só definhar até a morte. Mas vamos lá então pessoal, o orégano é antimicrobiano, antibacteriano, ele ajuda no sistema digestivo das suas aves, ele ajuda então a inibir a coxidiose ali no trato digestivo, e ele vai ajudar muito a aumentar a imunidade das suas aves. É excelente aquele orégano normal que a gente utiliza, tem o de folha pequena, tem o de folha larga, você pode plantar aí muito fácil, através de estacas, parecido com a forma de plantar hortelã, para você que tem um lugar aí, vale a pena. E a gente vai fornecer então uma vez por semana orégano para toda a tua criação. Você pode fornecer de duas maneiras, você pode adicionar 50 gramas de orégano para cada quilo de ração, que é a forma mais fácil, você vai lá, coloca na ração de postura, vai fornecer ele uma vez por semana, 50 gramas por quilo de ração, mexe bem, de preferência o orégano seco, do jeito que está aqui, folhas secas, porque ele fica mais fácil de misturar. Mas você também pode fornecer as folhas verdes, não tem problema nenhum. E a outra forma é através de uma infusão, você coloca ali 500 ml da água na panela, deixa ferver, adiciona 50 gramas de orégano, deixa ali uns 5 a 10 minutos, espera esfriar e você vai diluir então 500 ml em mais 500 ml, para dar um total ali de 1 litro. vai deixar nos bebedouros como única fonte de água. Sempre que você fizer um medicamento natural na água, seja natural, seja uma vitamina que você comprou, seja um antibiótico, você não pode deixar outras fontes de águas. Principalmente no caso da gente que tem o ganso, cadê o pipoquinha? Olha só, hoje ele não quis participar aqui. Principalmente no caso de você que tem aves aquáticas, costuma ter uma bacia, ter um laguinho, alguma coisa, você precisa confinar suas aves no local, onde você possa controlar essa água. E diariamente você tem que estar trocando, não adianta você deixar lá a mesma água uma semana. Todos os dias você tem que repor, porque ela vai perder essas propriedades medicinais, que é o que a gente quer. Então, duas formas, 50 gramas por quilo de ração, 50 gramas para 1 litro da água. Beleza? Isso daqui você vai fazer então uma vez por semana, ou a cada 15 dias, para evitar as doenças. Ela vai melhorar muito o sistema imunológico da tua ave. Não apenas contra a coxidiose, mas contra diversos outros parasitas, diversas outras bactérias, diversos outros vírus, que se aproveitam numa imunidade baixa e acabam apresentando sintomas. Como é o caso também da bolba aviária. A bolba aviária, às vezes a sua ave já tem o vírus, que vem pelas moscas, as moscas vêm, acabam trazendo, principalmente para você que tem criação caipira, que tem sítios ao redor da tua criação, costuma ter muita bolba aviária. Ela só vai manifestar os sintomas, pessoal, se a imunidade estiver baixa. Então você observou ali, está apresentando caroços, aquelas feridas na face, a imunidade está baixa, você precisa entrar com uma vitamina ou uma planta medicinal. Beleza? E para você que quer saber então sobre plantas medicinais, no cuidado da sua criação, nosso livro digital está aqui na descrição, onde eu falo sobre mais de 10 tipos de plantas medicinais, onde eu coloco calendários para você fornecer ali toda semana um tipo de planta medicinal diferente, que vai ajudar a combater diversas doenças, entre elas a coriza infecciosa, o gogo, a coxidiose, a bolba aviária, existem tratamentos tópicos para você aplicar ali nas feridas, também nos pés da sua ave, na pó da dermatite. Eu garanto para vocês que vale a pena. Vai na descrição, adquira já seu livro. Se você não é inscrito, pessoal, se inscreve no canal, ative o sino das notificações, já deixa aquele like para mim, para o nosso amigo aqui, pipoquinha, ficar feliz, tá? Compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Abraço.